Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um Vine no Video Stars, então bora lá. Lembrando que esse Vine é o estilo soft, mas lembrando também que a gente vai fazer a capa e a intro e alguns detalhes desse Vine lá no L-Mot, é porque tem coisa aqui que é pró e não dá pra fazer aqui no Video Stars. Então bora lá. Gente, eu coloquei as fotos nessa ordem, pra vocês verem. Então bora lá. Vamos começar pela primeira parte. Você vai em novo, multicamada, vem na camada número 1, coloca sua foto, vai em disposição, vem no maisinho, maisinho, coloca sua foto. Tá. Maisinho não, gente. Falei errado. Então vamos começar, minha gente. Depois que você colocar todas essas fotos, você vai em novo, multicamada, vem na camada número 1, pega sua foto, vai em disposição, vem na lupinha e pesquisa Edge de Zoom. E você vai arrastar ele lá pra cima. Editar filme Chaves, adiciona o balzinho do final. No balzinho do final, você vai deixar zero. Curva pra cima. Aí você cria. Feito. Depois você vem em novo, multicamada, vem na camada número 1, pega sua segunda foto, que é essa, e coloca esse shake aqui. Vou liberar pra vocês. Ok? E vai ficar assim. Aí você cria. Feito. Depois você vem em novo, multicamada, vem na camada número 1, pega sua terceira foto, vai no QR Codezinho, e coloca esse outro shake aqui. Eita, gente, cadê o shake? Peraí, gente, que deu um bug, porque o shake tava aqui agora. Gente, meu Deus do céu, meu shake precioso. O que aconteceu com o meu shake? Gente, peraí que eu vou ter que procurar meu shake das ondas, porque eu não tô achando. Gente, tive que fazer o shake de novo, mas enfim, você vai em novo, multicamada, vem na camada número 1, pega sua terceira foto, vai no QR Code importar, e coloca esse shake aqui, ó. Que é o shake da onda. Por favor, dê os créditos. No caso, não precisa dar os créditos pro shake, mas se você for pegar lá na postagem que eu vou postar pra vocês pegarem, comentem, peguem, porque eu vejo muita gente curtindo as postagens, pegando tudo, pegando tudo que eu liberei, e não dando os créditos pra mim. Mas enfim, gente, vai ficar assim, ó. Aí você cria. Feito. Aí você vem em novo, multicamada, vem na camada número 1, pega sua quarta foto, que é essa, que tá com o shake da onda, e você vai procurar pelo efeito, esse daqui, ó. Vai pegar o primeiro, que é esse. Aí você vai deixar assim mesmo, e você vai arrastar essa bolinha lá pra baixo. Editar firme e chaves. No bolzinho do final, você vai deixar 50%. Vem aqui na curva personalizar, que é recorde, portar assim, e vai colocar a curva pra baixo. E vai ficar assim, ó. E você cria. Aí você vai nessa outra foto, vai em multicamada, vem na camada número 1, pega sua foto, coloca ela, disposição, vem na lupinha, e vai pegar o mesmo efeito, que é o primeiro. Aí, você vai deixar assim mesmo. Editar firme e chaves. No bolzinho do final, você vai deixar no 100. Vem aqui na curva personalizar, que é recorde, portar assim, e vai colocar a curva pra cima. E vai ficar assim. Aí você cria. Feito. Você vem em novo, multicamada, vem na camada número 1, pega sua segunda foto, vem no recorde, pega o primeiro shake, ajuste, resultado é esse. Cria. Feito. Depois, você pode colocar o shake da onda também, ou você não pode colocar. Eu vou colocar, porque lá eu coloquei. Tem essa opção de colocar no primeiro, lá, na primeira transição, ou não. E vai ficar assim, ó. Ficou lindo. Aí você vai em novo, multicamada, vem na camada número 1, pega sua foto, que é essa. Você vai em... deixa eu pensar numa transição, que ela é soft pra vocês usarem, né. Porque tem que pensar em algumas transições soft. Ah tá, já sei. Você vai pesquisar aqui na lupinha, blindes, e vai pegar o do círculo. E você vai arrastar essa bolinha preta, quer dizer, a bolinha, lá pra baixo. Editar firme chaves. No bolzinho do final, você vai deixar sem. Curva pra baixo. Aí, gente, você escolhe alguma cor mais soft, sabe? Eu vou pesquisar aqui tabela soft no printers, pra gente saber. Por conta que... por conta que sim, tá? Pegar esse colorinho aqui, tá muito bonito. Enfim. Tabela soft. Vamos ver se a gente acha algumas cores soft. Que no caso são cores pastéis. No caso, eu vou pesquisar por tabela... Como é que é, gente? Como é que pesquisa? Ai, eu esqueci. Tabela... Pastel. Ai, eu colocou a cor de comida. Tá, agora foi. Tabela cores pastéis. Tem essas cores aqui, eu vou pegar elas. Aí eu vou colocar aqui no segundo, em portar fotografia, a gente pega. Aí a gente vem aqui na paleta de cor e escolhe a cor. Eu vou escolher esse roxo. Aí a gente apaga aqui. Ok. E vai ficar assim, ó. Aí você cria. Feito. Vai nessa outra foto. Vai em multicamada. Vai na camada número 1. Pega a sua foto. Vai em disposição. E vai pegar o mesmo blind. Vai pegar o do círculo. E vai arrastar lá pra cima. Vai vir aqui e vai clicar nesse negócio aqui. Aí vem editar firme chaves. Adiciona o bolzinho no final. No bolzinho no final, você deixar em zero. E a curva pra cima, ok? Aí você vai criar. Feito. Vai em novo, multicamada. Vem na camada número 1. Pega a sua segunda foto. Vem no QR Code importar. Coloca a curva pra cima. Eita, falei errado. Coloca o shake lá. E coloca o shake da onda também, se você preferir ou se você quiser, tá bom? E cria. Feito. Vai ficar assim, ó. Vocês podem ver, gente. Ficou lindo, lindo, lindo. Então, bora ensinar a próxima transição que ela é super fácil. Só é... Uma, duas, três, quatro. Você vai pegar a sua quarta foto, que é essa. Vai em disposição. Agora, gente, vai fazer uma transição bem simples. Vai vir aqui na lupinha e vai pesquisar esse efeito aqui, ó. E vai pegar ele. Aí você vai vir aqui na setinha e vai colocar horizontal. Vem editar frame chaves. No borrozinho do final, você vai deixar sem. Curva pra baixo. Esse eu coloquei a curva pra cima. E vai ficar assim, ó. Aí você cria. Feito. Vai nessa outra foto. Vai em novo, multicamada. Vem na camada número 1. Pega a sua foto. Vai em disposição. E vai colocar o mesmo efeito. Vai vir aqui na setinha e vai colocar horizontal. Aí... No bãozinho do começo, você vai deixar 26. E no bãozinho do final, você vai deixar 50. Tem as duas opções. Tem a opção de você colocar a curva pra cima. Que aí vai ficar assim, ó. Pera aí, gente. Tá carregando aqui. Tem a opção de você colocar a curva pra cima. Que vai ficar assim. Que é bem soft. Bem levinho. Ou tem essa opção de você colocar essa curva aqui. E ficar assim, ó. Que também é bem bonito. E é um pouco leve, sabe? Eu vou colocar essa opção. Aí você coloca o shake, tá bom? Eu mostrei duas opções pra vocês. Porque eu não sei qual é a melhor pra vocês. E, gente. Eu não sei se pra vocês eu faço estilo de Vine soft. Mas, pra mim... O meu estilo de Vine é soft. Só que eu uso algumas transições também. Que, tipo, não são soft. É verdade. Que não é... Que não, tipo... Nem toda conta soft... Que soft Vine usa. Mas eu uso. Entendeu? É. E tem vezes que eu faço Vine, tipo, estilo... Sem ser soft. Essas coisas. Mas ficou assim, ó. Pra mim, esse estilo de Vine é soft. Não sei pra vocês. Mas eu estou ensinando aqui pra vocês como soft. Então, é isso, ó. Por enquanto, tá assim. Depois que você fizer isso. Você vai em novo. Multicamada. Vem na camada número 1. Pega sua quarta foto. Vai em disposição. E vai pesquisar. Charlie. Charlie. Pera que eu escrevi errado. Charlie 2. Aí você vai vir aqui na setinha. E vai colocar esse primeiro. E vai arrastar a bolinha lá pra baixo. Editar frame chaves. No balzinho do final, você vai deixar 100%. Curva pra... Baixo. E vai ficar assim, ó. Aí você vai criar. Feito. Vai nessa outra foto. Vai em novo. Multicamada. Vem na camada número 1. Pega sua foto. Disposição. E vai colocar o mesmo efeito. E vai colocar aqui pra cima também. E vai arrastar lá pra cima. É isso, gente. Acho que eu coloquei errado. Eu coloquei Charlie Zoom, né? Não. Você vai arrastar lá pra cima já. De uma vez. E vai colocar pra cá. Aí você vem aqui na setinha. E vai arrastar lá pra cima. Essa bolinha aqui, ó. Aí você vem editar frame chaves. No balzinho final, deixa no zero. Curva pra cima. Gente, eu tô adorando beber água, né? Pro meuzinho ficarem bons, né? Pro virar padrão 2020. Eu sei qual é 2020. Mas é 2022, né? Aí coloca o shake. Eu já tô cansada de falar pra vocês colocarem o shake. Quem não quiser colocar o shake pra dar um toque assim mais bonitinho, não precisa colocar. Que cada um tem sua opinião. Tem gente que acha esse shake que eu tenho aqui feio. Mas tem vários outros tipos de shake que tem aqui. Que eu salvei. Eu vou até fazer alguns mais shakes, né? Pra eu utilizar. Essa é a penúltima transição. Penúltima não. Última. Não, essa é a penúltima. É a penúltima. E vai ficar assim. Então, eu vou te fazer alguns mais filmes. É a penúltima transição. É a penúltima transição. Eu vou fazer alguns mais filmes. Obrigado.